Uma ação conjunta das polícias civil e militar no Vale do Mucuri cumpriu ordens judiciais de prisão e mandados de busca e apreensão. A operação investiga crimes, entre eles o de tortura em Teóflotone. Fantoni Peço e Vitor Cui conversaram na manhã de hoje com a delegada Érica Ribeiro e também com o tenente Diego Ricardo, que estão à frente dos trabalhos policiais. E vão contar pra gente sobre isso aqui, né, Fantoni? A operação é sempre bem-vinda. Em começo nós estamos na Delegacia Regional de Polícia Civil de Teóflotone onde acaba de sair o balanço de uma ação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Militar. Conversar com a delegada Érica Ribeiro. Delegada, por que o cumprimento dessas ordens judiciais? Hoje foi um desdobramento, né, de uma operação que a gente realizou no mês retrasado, início do mês passado quando tiramos de circulação alguns indivíduos vinculados a alguns crimes graves ocorridos na zona sul da cidade, principalmente crimes relacionados à tortura, extorsão. Então a gente realizou aquele primeiro momento a operação e agora o judiciário deferiu outros dois mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão os quais foram cumpridos na manhã de hoje. Quem são os suspeitos? Os suspeitos são indivíduos residentes também na zona sul, mas atuantes na zona norte da cidade. E a gente, por sigilo, né, a gente não pode reportar os nomes, mas são elementos já vinculados ao crime nessa cidade. Uma nova estratégia do crime, ao invés de ir para o crime contra a vida, mas um crime de lesão corporal? É, talvez uma lesão corporal seguida de morte poderia ser, mas a gente acredita que o intuito desses indivíduos é castigar moradores ali do bairro, trazendo um sofrimento desnecessário para que possa prevalecer a ordem dos mesmos, né, e a força policial não seja chamada. Então isso que a gente vem tentando combater dia a dia, né, com o apoio da polícia militar que nos traz, nos alimenta com as informações do dia a dia, né, está diuturnamente aí nos bairros e a gente, com a questão da investigação, o trabalho de polícia judiciária, a gente tem levado ao conhecimento do Ministério Público e do Judiciário, que está nesse mesmo entendimento e a gente está conseguindo tirar de circulação essas pessoas. Qual o prosseguimento dessa ação, delegado? É, a gente acredita que novas diligências serão feitas e novas operações também serão realizadas, uma vez que outros indivíduos, nós já temos informações de que estão atuando ou atuaram nessa prática e nós não admitimos esse comportamento criminoso aqui na nossa cidade. Eu quero agradecer a delegada Érica Ribeiro Sino a conversar com o Tenente Ricardo. Tenente, o quanto que essa ação é analgésica para a paz social e principalmente essa interação, né, esse fornecimento de informações, de ações conjuntas com a Polícia Civil? Então, essa operação conjunta, ela busca, né, que as forças policiais levem a sensação de segurança, né, para a população local, demonstrar que as polícias estão unidas aí para dar uma pronta resposta e que a população ordeira aí se sinta, né, segura e conte conosco. E em relação às informações, é muito trabalho, a importante é aquele trabalho comunitário, de coleta de informações e as equipes em campo precisam ter essa confiança com a sociedade. Sim, a Polícia Militar, né, que como bem disse a doutora Érica, está diuturnamente no atendimento de ocorrência, de coleta de informações, mas é importante frisar para aquele cidadão que não queira se identificar que nós temos o canal 181, além do 190, né, mas principalmente o 181, onde a denúncia é feita de forma anônima, né, e essas informações ajudam, né, as forças policiais aí a terem uma repressão qualificada e prestar um serviço de qualidade. As equipes retornam ao local, ao ambiente dessa operação para verificar, fazer um trabalho de rescaldo? Com certeza, né, a presença da Polícia Militar, ela se faz necessária, né, ela já é rotineira e a gente, sim, espera colher, né, resultados positivos, ter um feedback da sociedade local. Agradecer ao Tenente Ricardo pelas informações, com as imagens do repórter cinematográfico Vitor Cui e Fantoni Pesso para o Balanço Geral. Obrigado, Fantoni.